Bom, é isso, não tem mais, vai ver o canal de cortes, os melhores momentos dessa conversa e todas as outras estão no cortes do Flow, tá bom? É isso. Vê o nosso canal de cortes também porque só tão vendo o dos outros. Mas isso é normal, o começo assim, a gente, o nosso canal de cortes, ele só surgiu depois que já tinha, acho que pelo menos um canal já bombadão. O Taco Flow, inclusive. Não, era o Flow Clips. Flow Clips, que depois virou o Taco Flow. Não, que o cara abandonou pra virar a pena. O cara virou cana, virou verme. É verdade, né? Sério? Virou o quê? Virou PM não sei aonde. Não, achei que ele foi preso. Não, não, não. Mas ele ganhava mais com os cortes, né? Pior que eu acho que ele fez uma decisão errada ainda. Porque, ó, eu vi o Mano fez de um milhão em dez horas com os nossos cortes do Pedrinho lá, um milhão de viro rapidão. Então, isso aí dá uns 500 dólares pelo menos. E o Fabio falou, não monetiza não, quando ela foi ver tudo monetizado, só propaganda regaçando tudo. Não, esses caras aí... Ele tem uma puta mamata, vamos dizer assim, né? É o que eu falei pro Fabio, se tivesse a opção pelo menos de 50%. É, não precisava ser de 50%. Podia ser 10% pra valer a pena pra caralho, tá ligado? Mas, pô, pensa 10% no agregado de milhões e milhões e milhões de views. É muita coisa, tá ligado? É, o problema é que o YouTube não disponibiliza essa ferramenta. Não, ele tem, o YouTube tem uma ferramenta que faria justamente isso. É fácil deles disponibilizarem, é só eles quererem. Só que eles cagam pros criadores absurdamente. Eles não se importam de melhorar a nossa condição de trabalho dentro do site. Só rola com a música, né? Só rola com a música e com os preferidos, né? Mas, tipo... Ah, pode querer. É porque eles estão ganhando, né? Eles estão ganhando, né? É, eu já descobri que eu não sou o prefiro, né? Porque, pensa, eles... A gente, quando trouxe essa nova pegada de canais e de cortes, a gente fortaleceu o YouTube pra caralho nesses últimos tempos. Porque agora tem milhares e milhares de conteúdos novos saindo todos os dias, 500 só não existiam. E que são... Que aproveitam do algoritmo deles, que ninguém entendia direito como funcionava. E agora criou um ecossistema que... O uso do YouTube é muito maior do que antes. E eles estão ganhando muito bem com isso. Mas eles podiam dividir com a gente 10%. Mas estão cagando, foda-se. Põe no nosso cu. Ô, vamos só parar. Vamos todo mundo que está fazendo podcast parar e botar... É por isso que eles falam de mandar a gente tomar no cu. Eles têm o monopólio da parada, né? É foda. Não dá pra eu só parar, né? É. E nem vocês têm contato com o YouTube? Cara, a gente conversou com eles uma vez. A gente chegou a pedir pra moça lá dessa ferramenta. E ela falou, ah, sim, a gente pode fazer isso. Mas agora a gente não está disponibilizando mais essa ferramenta. Porque a gente está analisando o que a gente faz com ela. Ah, puta mentira do caralho, tá ligado? É só foda-se. Não vou te ajudar. E vocês viram que agora o vídeo desmonetizado pra você tem propaganda igual? Ah, é? É. Tipo assim, é desmonetizado pra você. Mas pro YouTube, não. Ah, caralho. Aí não faz nem sentido. Exato. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas eles estão fazendo isso. É, o YouTube... YouTube... Eu não gosto de sindicato. Acho essas paradas meio bad vibes. Mas dá vontade de criar um sindicato dos YouTubers, tá ligado? O novo Lula surge. Pô, mas eu não sou... Eu não sou YouTuber não, irmão. Não, dos criadores de conteúdo, vai. Tomar no cu, rapaz. Mas esse negócio de sindicato é ruim. Mas a gente tinha que ser... Só apresentador, rapaz. Tu é YouTuber, tu? Tu é doido, eu não. Tu é YouTuber? Ah, mano. Eu sei lá, mano. Eu não gosto dessa palavra não, né? É isso aí. É, eu também não gosto disso. Essa palavra é meio... Te limita, tá ligado? Parece que isso é só isso. Parece que um vagabundo ganha dinheiro com a internet sem fazer nada, né? É. A galera tem a visão disso. Não, vem trampar nessa porra aqui. Ficar 15 anos pra esperar virar. É. E outra, não é só no YouTube que a gente trabalha. A gente não é YouTuber, a gente é interneter. Se for querer falar de alguma coisa, né? Porque a gente tá aí no Facebook, no Instagram, no Twitch, em tudo. TikTok. Eu mesmo tô quase só no YouTube mesmo. Você é YouTuber, então. Ah, então você é YouTube. Eu tô focando nisso, né? Agora não mais, porque agora vocês são podcasters e vocês vão estar em todas as plataformas. Ah, é verdade. Eu já tô lá, que eu sou músico, né? Aí. Então. Pô, no cu do Fabinho, então. Pô, no cu do seu. Você se fodeu sozinho.